Foi para aí, portanto, há dois anos. Dois anos, dois anos e meio, dona Mafalda. Porque é assim, quando me assaltaram pela primeira vez a casa, levaram-me o Spectrum, que eu tinha lá a fazer de pisapapéis, uma consola e o cinzeiro de casquinha que eu lá tinha. Mas pronto, o cinzeiro foi o menos, porque eu até assim deixei de fumar. E não fez queixa? Fiz, fiz, mas não foi à polícia. Queixei-me a uma tia minha e a um cunhado meu que vive no Canadá que tinha ligado na altura. Que eu à polícia não fiz porque eu tenho medo de armas. Mas pronto, eu pensei que a coisa ficava por aqui. Naturalmente. Passado o mês, voltam a assaltar-me a casa, dona Mafalda. Voltam a assaltar-me a casa e entraram exatamente pelo mesmo sítio que tinham feito na primeira. Foi por onde? Pela porta. Como eu tenho medo de fechaduras, aquilo é só empurrar. Mas espera lá, espera lá. Tem medo de fechaduras? Tenho, tenho, tenho. Segundo o meu psiquiatra, diz que é uma fobia que está relacionada com o medo de eu ficar trancado. Segundo o meu pai, diz que é uma pancada de quem não tem nada para fazer. Mas de qualquer forma, pronto, isso afeta-me muito. Afeta-me muito. Tanto que nos carros que eu compro, eu manterá logo a fechadura. Passado o mês, roubamos logo. Olha só, tenho que lhe perguntar isto e desculpe, mas o que é que lhe levaram da segunda vez que lhe entraram em casa? Olha, dona Mafalda, ainda bem que me pergunta isso. Roubaram-me o quadro elétrico. Veja lá, veja lá. E as rendas de bilirros que eu tinha, que eram para aí duas arcas, que aquilo já não se faz. Pois não? E a minha mulher? A sua mulher? A minha mulher? Roubaram-lhe a sua mulher? Roubaram a minha mulher. Porque eu até, tanto que passado, há uma semana, semana e meia, dei por ela à venda na Feira da Ladra. E estava a pedir 1.500 euros por ela. Ô dona Mafalda, mas eu gosto muito da minha mulher, somos muito felizes, estamos juntos há 7 anos, mas eu sei que ela não vale 1.500 euros. Com certeza. E então, olha, ficou sozinho? Fiquei. Não, não, mas a história não acaba aqui, dona Mafalda. Porque foi da terceira vez que me assaltaram a casa que aí é que eu me vi muito abaixo. Foi porquê? Roubaram uma televisão, dona Mafalda. Roubaram uma televisão e eu aí acolho. Porque é assim, uma pessoa sem a minha mulher, eu ainda me arranjo. Porque tenho uma vizinha viúva, pronto, a gente ainda vai jantando uns frangos. Agora, sei que tirarem-me a televisão é tirarem-me a vida. E naturalmente, não tem possibilidades de comprar outra, não é? Não tenho, dona Mafalda, não tenho. Porque eu sou uma pessoa que infelizmente só vive com 2.500 euros por mês. Ora, sou eu que pago a fisioterapia porque eu esta perna, ó, eu me almeixo porque fui picado por uma vez para miúdo. Depois de 15 em 15 dias, eu tenho que apertar os parafusos da anca porque também caí de uma nusperera quando estava a fazer a tropa. O resto, eu gasto tudo no casino. Agora, diga-me, senhora, dona Mafalda, como é que eu, com 2.500 euros por mês, faço isto tudo, ainda tenho de pagar a renda, a roupa, a comida, os preservativos, as toucas. Claro. Olha, e o seu psiquiatra, para além de lhe diagnosticar essa fobia por fechaduras, não diagnosticou mais nada? Não, diagnosticou. Ele diz que eu sou completamente avariado dos co... O que é isso? 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 Obrigado.